Como desenhar? Eu, Ana Blue, resolvi fazer um curso mais técnico para poder entrar na faculdade já meio que sabendo, porque eu, particularmente, sou meio devagar para aprender, então eu achei válido começar um curso. Mas você também pode começar a faculdade sem curso nenhum. No caso, eu fiz curso na Grafis Studio, tem aqui em Santana, como também tem em outros bairros. Vou deixar na descrição o site do curso para vocês olharem. Na primeira apostila que eu estou mostrando, você aprende a parte técnica, como desenhar rosto, olho, nariz, boca, tanto homem como de mulher, tem sempre um passo a passo. Você também pode, caso você não queira fazer curso, baixar apostilas free pela internet, tem várias e são muito legais. A segunda apostila, no caso, já começa as cores, a teoria das cores, que eu já fiz vídeo aqui no canal, ensinando como misturar as cores. Ele ensina também luz e sombra. E aí também você aprende a colocar luz e sombra em vários caimentos de tecidos, já no croquis pronto. Isso é no segundo módulo. No terceiro módulo da apostila, já tem os croquis prontos. Você vai usar várias técnicas, vários materiais para você colocar nos croquis. E aí os croquis são vários tipos, várias pessoas, homem, mulher e assim vai. É claro que para você poder estudar, você precisa de referências para os estudos. Nesse pedacinho do vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas referências, alguns locais que você pode retirar ideias para você criar releituras para os seus estudos. Portanto, você vai fazer desenho de observação, o que ajuda muito. Tanto para você desenhar um croquis inteiro, quanto só rosto, quanto pedaço de roupas, texturas e assim vai. Geralmente eu gosto de olhar bastante em revistas de moda. A FFW tem revistas muito interessantes, tipo essa aqui da Regina Guerreiro, que até tem uma versão dela toda ilustrada. E a ilustração de moda tem esse quei da dramaticidade, dá para você brincar muito mais com as texturas e o acabamento que cada material dá. Esses editoriais também são muito legais para vocês brincarem. Por exemplo, um editorial dessa revista aqui, que é esse sofá vermelho da boquinha, eu fiz lá no meu sketchbook pessoal esses dias. E aí, editoriais de moda são sempre uma boa pedida para você estudar ilustração de moda. Essa revista da Cat Magazine, por exemplo, tem editoriais muito legais. Você sempre pode também buscar por imagens nas revistas de rosto, aquelas publicações para maquiagem ou poses mais complexas para você desenhar. Nos editoriais, nas campanhas, bolsas, qualquer outro elemento que te remeta à moda. Por isso que é sempre bom ter vários tipos de revistas de moda a seu favor para brincar por aí. Além de, claro, encontrar estilistas que têm traços mais artísticos, mais autorais, que brincam bastante com a moda. Como esse, a Vogue também é uma boa pedida. Ainda mais essa versão que tem desfiles, que tem as mocinhas andando, que está a foto congelada. É legal para você trabalhar movimento e o caimento de todos os tipos de tecidos possíveis, texturas e cia. Além, claro, aquelas famosas campanhas de maquiagem e qualquer outra coisa a mais de moda. Essas revistas estilo Vogue, só de desfiles grossas, também ajudam bastante nisso, para você brincar com todo tipo de imagem, tanto de sapato, de rosto, de beleza, de óculos. Outra revista da FFW, só que é um pouco mais voltada para a campanha, não é tão artística como da Regina Guerreiro, porque aqui ela era focada só nela. Então você pode basear nas campanhas, em bolsas, em fotos, iniciar de revista. Pode também brincar com texturas de roupas e tentar copiá-las, tentar reproduzi-las dentro de alguma técnica, material que você gosta. Por exemplo, tem uma estampa na roupa, por que eu não tentar representá-la no papel? Rosto de perfil, corpo inteiro, sem rosto, a menina toda torta. Isso super ajuda para você brincar em desenho de observação, técnicas misturadas, tintas em camadas e assim vai. Além da composição, né? Esse livro eu gosto bastante dele. É um amor, ele é bem grosso, ele tem várias referências de vários artistas, ilustradores da área de moda, tanto os nacionais quanto gringos. São várias ilustrações incríveis para se basear para os estudos. Não exatamente para copiar, mas para tentar entender como é que cada técnica funciona, como é que eles usaram a técnica, a composição, cores, texturas, de onde surgiram, de quem são e assim por diante. Eu adoro esse livro. Eu conheci esse livro quando eu fazia um curso com a Catarina Gushken, que foi onde eu comecei a brincar de encontrar meu estilo, de encontrar minhas materiais favoritos e como que eu poderia usá-los dentro da minha ilustração. Aliás, a minha professora Catarina Gushken também está nesse livro, sabia? De onde ela aparece por aí. Então, lembra aquele cara que eu falei que estava na revista Cat Magazine? Pois é, ele está nesse livro também. Se eu não me engano, ele é brasileiro. Para variar, eu esqueci o nome dele. Minha memória é terrível para nomes. Eu guardo muito fácil formas, cores e traços. É engraçado, né? Como é que a nossa memória funciona. Mas eu vou achar ele aqui, peraí. Aham, achei. O mesmo autor e dono dessa ilustração é o mesmo cara que está aqui nesse livro. Eu vou colocar aqui na descrição o nome desse autor. Revistas legais também é essa Uzi Fashion. A Uzi Fashion eu conseguia na época da faculdade. Eles disponibilizavam para a gente pegar lá na biblioteca. E às vezes tinham várias edições que a gente também podia levar para casa. Então, vocês estão vendo aí que a minha revista está toda recortada. Eu sempre pegava duas de cada. Porque uma eu podia recortar e a outra eu deixava inteira para poder fazer os meus estudos de croquis. Tem criança, tem mulher, tem homem, tem menininhos, tem objetos, tem vários e todo tipo de imagem possível. E são ótimos para isso. Eu tenho que ficar mais vezes também estudando croquis, mas não é sempre que eu faço isso. Pois é, Ana Blue, você tem que fazer isso mais vezes, viu? Além de rostos famosos que você pode desenhar também, é uma boa pedida. Essa Uzi Fashion também é de rosto. É mais para acessórios, então, né? Rosto vai aparecer bastante, mão. Vai ter também joias. Então, para quem gosta de desenhar joias, acessórios, é uma boa pedida para você treinar luz e sombra. E assim, outros detalhes mais. Porque tem algumas faculdades que focam muito para só acessório ou focam só em bolsa. Às vezes focam num geral, num superficial. Porque faculdade de moda nunca vai ser 100% de tudo. Vai ser sempre uma base bem bérflua de tudo. Então, se você realmente gostou de tal coisa na faculdade, Corra atrás, se enfia, busque maneiras, se questione, vá atrás, encontre jeitos e treine todo dia. Vá atrás daquilo que você realmente ama. Tipos de materiais. Na ilustração de moda, você pode brincar com qualquer tipo de material. Qualquer tipo de textura, qualquer tipo de material que você puder imaginar. Para você brincar com cores. Tipo esse aqui, gouache. Todas as cores, todas as maneiras, todas as marcas, o que quiser. Eu recomendo a TGA, para início de conversa. Quando eu fiz meu curso, eu comecei com a TGA. Canetinhas Faber-Castell também ajudam para alguns detalhes. Mesmo sendo baratinhas, elas salvam sua vida. Acrílica. Também é uma boa pedida para você brincar com camadas mais grossas para criar texturas. As famosas marcadores. Nesse caso, é da Magic Color. É mais barato, mas salva a vida também. E geralmente, é giz pastel, esse estojinho que está aí. Giz pastel, o pessoal brinca muito com textura para fazer alguns traços muito mais rápidos. E os famosos lápis de cor. Tanto faz se for lápis de cor tradicional, o comum, normal. Ou lápis de cor aquarelável. Geralmente, na faculdade, eles dão lápis de cor aquarelável para você começar a iniciar seus estudos dentro da aquarela. Eu, particularmente, não sou muito fã porque não sinto tanta emoção quanto com a aquarela de pastilha. Para quem deve estar se perguntando, eu já fiz resenha sobre vários tipos de aquarela. Tanto de pastilha quanto de bisnaga. Se qual que é melhor para começar com o material de bisnaga, de pastilha ou a líquida. É só clicar por aqui, pelo vídeo, que você vai encontrar, beleza? Nesse caso, são as de bisnaga. Que eu fui, eu estou comprando aos poucos, nas tintas que me acabam, né? Fazer o que, né? E esse é o estojinho profissional da Lucas. Como eu trabalho e vendo meus trabalhos, eu tenho um profissional da Lucas. Se você está começando agora, um kit iniciante serve. Tem vídeo sobre aquarela para iniciantes, viu? Com dicas de pincéis, aquarelas e cia. Você também pode comprar um godê. Tipo esse, eu comprei na Daiso. Ele ajuda para espalhar as cores. E você conseguir se organizar melhor na hora de criar suas cores. Misturar e dissolver com água. O papel também é uma dica importante. Geralmente, a gente usa papel com bastante textura. Tanto casca de ovo, quanto verger. E outros tipos que tem pelo mercado e nas papelarias. Esse é de linho também, é uma boa pedida. Geralmente, 180 salva também nossa vida. E para croquis, geralmente, a gente usa mais tipo lápis de cor. Giz pastel, aquarela e assim vai. Eu lembro que na época da faculdade, a professora deu bem básico. Cada técnica aí, a gente tinha que ir atrás e testar aquela que a gente gostasse mais. E a gente sempre vivia com papel diferente, de textura diferente. Para a gente sentir qual tipo que a gente gosta. Eu não mostrei grafite e carvão é porque eu não tenho mais carvão e grafite. Porque eu não costumo mais usar nos meus trabalhos. Eu sou muito colorida, então não temos. Agora, é o setor dos meus estudos pessoais. Desde a época que eu fiz o meu curso técnico, que foi em 2010. Eu fiquei um ano fazendo. E eu entrei na faculdade em 2011. Terminei a faculdade em 2015. E até hoje, em 2016, eu vivo pintando. Eu não consigo parar mais. É um vício para mim. E é onde eu me acalmo, porque eu sou muito ansiosa. Enfim, vamos lá. Vamos começar pelo curso na Grafis Studio. Como eu tinha falado no início do vídeo. Eles davam para a gente a parte técnica de aprender a desenhar. Da cabeça, do olho, do nariz, da boca. Tanto homem quanto mulher. Então, o traço e o desenho está bem durinho. E a questão da identidade de traço vai aparecer bem mais para frente. Não vai ser logo no desenho técnico, quando a gente está aprendendo a desenhar. E aí, é questão de treino mesmo. No próprio vídeo, vocês vão ver com o tempo, eu fui mudando bastante o traço de desenhar. Tem que treinar sempre. Não pode parar, porque ele não vai vir de milagre. No curso, você aprende a desenhar corpinhos de mulher e de homem. Tem um jeito meio certo de desenhar, que são pelas cabeças. Geralmente, um croqui tem nove cabeças, oito cabeças e meia. Corpinhos normais é menos. No máximo, umas oito. E aí, no curso, eu também mexi com guache. Foi aí que eu aprendi a mexer com guache, para depois ir para a aquarela. Eu tive bastante guache no meu curso técnico de desenho de moda. Esse também. E o nanquim também começou por aí. Foi aí que eu vesti desde então. Os trabalhos da faculdade se iniciaram em 2011 e foi até 2015. E aí, foi com canetinha, aquarela. Isso daí é um mix de aquarela com canetinha. E aí, era um mix também de aquarela, canetinha e um pouquinho de colagem com papel de origami. E aí, a gente desenhava também um sózinho para colocar com fundo branco. Esse foi com aguada de nanquim. Esse com lápis de cor. E o traço estava um pouquinho se desenvolvendo melhor. Até que, pá, apareceu esse mulherão e estava começando a soltar. E esse, que é anos 50, fofinho, eu fiz num papel casca de ovo e brinquei muito com giz pastel. Eu, particularmente, não gosto muito de giz pastel, porque eu não me identifico muito dentro da minha poética, né? E aí, também, com o tempo, a professora passava sapato, bolsas. E a gente fazia em papel vegetal com a técnica frotage. Tinha também desenhar rostos coloridos. E, novamente, o papel vegetal com a técnica frotage. E aí, mais pra frente, a gente aprendeu a fazer o que de homem, que eu, particularmente, não gosto. Geralmente, meus homens têm cara de criança ou cara de velho demais. Finalzinho de 2015 até 2016, que é como eu ando desenhando. Esse é o meu sketchbook mais recente. Eu gosto de estudar muito a parte da moda antiga. Principalmente a senhora Maria Antonieta, que eu adoro ela. Rostos e si, eu tô sempre desenhando, eu tô sempre indo atrás daquilo que me inspira. Eu já fiz um post no blog sobre processo criativo, busca da poética, busca de como você chegar no seu estilo de traço. Toda essa pesquisa que eu acabei fazendo pro meu TCC. Eu ainda continuo sempre fazendo nos artísticos, pra desenhar, porque, né, a gente tem que soltar mais o traço. Pra poder soltar e conseguir fazer uns croquis um pouquinho mais soltinho. Desenhei também a minha amada Lua Morales. E tava toda produzida pra foto dela. Que eu gosto muito de fotos bem produzidas. Aí entra no editorial de moda, o que eu recomendo pra vocês sempre buscarem pra poder produzir. Seus desenhos, eu gosto de trabalhar muito com posição direto no desenho. Foi daí que aparecia minha ilustração na Cat Magazine. E como eu também gosto, é, referências antigas, eu gosto de pintar Maria Antonieta e princesas que dão em quadro de óleo. E assim vai. E esse é o meu estudo mais recente de ilustração de moda. Daquela referência da revista da Regina Guerreiro, que eu mostrei do sofazinho e da boquinha vermelha. Pra vocês perceberem que, né, que desenho é com tempo e com treino. Eu peguei algumas ilustrações de alguém que treina mais tempo que eu. Minha mãe. Minha mãe, ela estudou artes plásticas. Mas ela trabalhou com estamparia. Então ela também vivia desenhando croquis. E tudo é pintado com guache na parte das estampas. Parece marcador, mas não. É que ela diluiu bem. E dá pra ver um certo estilo de traço. Mesmo que tenha alguns personagens que estão meio com a proporção meio erradinha. Mas, né, dá pra ver que com experiência e treino o troço vai mudando como tem. Tanto homem quanto mulher. Eu selecionei também esse artistas por aí. Que é a quinta categoria do nosso vídeo. Porque eu sempre recomendo pra vocês irem atrás de artistas que fazem ilustrações de modo. Pra vocês verem, como eu havia dito antes, sobre as técnicas. Como é que eles executam. Como que eles trabalham com aquarela. Com nanquim, com lápis de cor. Com a composição. E assim vai. Tem uma ilustradora que eu adoro. Sou apaixonada pelo trabalho dela nesse livro. Que ela chama Kate Rogers. Se você for por aí nas redes sociais, você vai encontrar ela como Paper Fashion. Lembra também que eu comentei que a minha professora do curso de ilustração estava nesse livro? Pois é. Esse é o trabalho dela, da minha amada musa Catarina Gushiken. Ela também trabalha no ramo de moda. E tem seus trabalhos maravilhosos por aí. Kate Rogers, que apareceu agora no livro. Ela trabalha tanto com aquarela, lápis. E uma coisa que eu sou louca pelo trabalho dela. Que ela usa e mistura vários tipos de tintas. Pra causar vários efeitos de textura. Ela usa muito acrílica. E ela vive com dourado daquela marca golden maravilhosa. Ela tem nas suas redes sociais. Mostra todo o processo. Eu piro no Snapchat dela. É a coisa mais maravilhosa que tem. E ela tem um golden maravilhoso de sujo. Eu adoro coisas assim coloridas e sujas. Ainda mais de tinta, né? Ela mistura muito acrílica com aquarela, com guache. E como ela tem muitos anos de experiência, poética e tal. Ela já desenha o croquis direto no pincel com a tinta. Que é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Que tenha sido útil pra vocês. Já que eu não vejo nenhum vídeo desse tipo aqui pelo YouTube. Que me deixa frustrada. Como você vai conseguir testar as suas temáticas de moda sem nada pra indicar, não é mesmo? Obrigada por assistir. Se inscreva no canal. Lembre de curtir e compartilhar pras amigas e pros amigos. Obrigada. Tchau.